No que nós podemos utilizar a radiestesia? A radiestesia é muito conhecida dentro do campo terapêutico, mas fora disso, a radiestesia tem mais uma série de utilizações, ok? Então você pode utilizar a radiestesia, por exemplo, para ajudar a direcionar a sua vida profissional. Ela pode ajudá-lo na tomada de decisões dentro da sua vida profissional, financeira, emocional e outras decisões pessoais. Radiestesia pode ser utilizada para você cuidar do seu jardim, pode ser utilizada para você se conhecer melhor, para você conhecer melhor os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Eu conheço gente, por exemplo, que usa radiestesia em mecânica. Eu conheço pessoas que utilizam a radiestesia dentro da química. Eu conheço pessoas que utilizam radiestesia dentro da arquitetura, ok? Então a radiestesia, basicamente, ela pode ser utilizada quase em qualquer campo de conhecimento humano. Quer conhecer mais sobre radiestesia? Aproveite e conheça os cursos da Escola Internacional de Radiestesia. Uma formação completa para você.